Parada, calvinha, fique quieta, preste atenção Isso é uma abordagem, vou na cabeça e um papo de ilusão Faz o seu efe, vamos A�ftar a emittedão Aight, a presa aabergir da videota, hora para o seu! Fica contigo, contigo Corte, produção Countinho, contigo, contigo Crので, mata, preste atenção E vamos acabeçar umatermonte, c Nossa senhora! Que cara, calvinha, fique quieta, preste atenção Prepara a corquinha, o que que quer é só preste atenção Prepara a corquinha, o que que quer é só preste atenção Isso é uma abordagem, vamos acabeixar o pacote no chão 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 Música Música Assim há duas novinhas lá na rua, né? E veio a viatura As policiais desceram a viatura e falam assim pra ela Novinha, prepara, fique quieta, presta atenção 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 Isso é uma pauta de mamaca, mexe uma cama OÍortion que!!!!!!!! D together for one, three, four, four, one, four, four, four... To goner crente o pacote do chão Clarente o pacote do chão Cafá crante你就 pacote Agora vai novo chão, bingão, vai no chão O pacote, pacote, pacote no chão Pacote, pacote Se apfelt deixa em dançar Aí, aí Cinco sacra produções